Olá, galerinha do meu canal no YouTube. Eu sou a mãe Juliana da Padilha, pra quem não me conhece, pra quem está entrando no meu canal. Estou aqui me organizando pra fazer um ritual, fazer um trabalho de uma cliente. E aqui mostrando pra vocês a firmeza de Exu, tá? Você que precisa de ajuda, um trabalho de amarração, quer trazer aquele amor que te dá dor de cabeça, quer fazer uma abertura de caminho, quer fazer um ebó, quer fazer um axé pra você ter resposta em alguma questão da tua vida, entre em contato conosco, né? Nós estamos realizando vários rituais, vários pactos aí, né? Nesse período aí da quaresma. Entre em contato conosco, venha fazer o seu ritual, venha fazer a sua consulta com a mãe Juliana da Padilha. Gente, consultas em Salvador, tá? Dia 13 de abril, já confirmado, tá? Já tem alguns clientes que estão reservadas consultas e vocês podem entrar em contato conosco pelo telefone 99642 391, tá? Confirmadíssimo já. A gente vamos sair daqui da minha cidade no dia 13 de abril e estaremos lá consultando em Salvador, tá? Já. Então ligue, agende a sua consulta, reserve o seu horário, tá? Que a gente vai passar certinho o nome do hotel e tudo mais que a gente vai ficar, ok? Então aqui um axé, né, gente, dos Exu, a comida, a firmeza, tá? Entre em contato conosco, venha fazer a sua consulta, a sua avaliação espiritual, o seu trabalho de amarração, né? Essa aqui é a firmeza de Dona Maria Padilha, seu Zé Pilintra, Dona Sete Saia e o grandioso seu Tranca Rua das Almas, né, gente? Esse Exu que é, que abre caminho, que traz muita prosperidade pra gente. Um abraço da mãe Juliana da Padilha, até uma boa tarde pra vocês e axé!